Que... Bem, isso é um monte de rostos severos. Meus livros da biblioteca estão atrasados de novo. Não que seja nosso conhecimento. Somos associados de Cryos e estudantes de Baldésio. Buscamos passagem para Tavener e entendemos que você pode nos ajudar. Ah, as cobaias! Bem-vindo, bem-vindo. Ah, você não sabia? Bem, então me deixe explicar. Então, para viajar por um Eterite, você normalmente precisa estar sintonizado com ele de antemão. Caso contrário, você não pode usá-lo como um farol para procurar, enquanto você é uma confusão de Eter arremessada ao longo do livestream. Uma limitação inconveniente, mas incontestável do teletransporte de Eterite. E se eu lhe disser que existe uma maneira de viajar até o Eter sem estar sintonizado com ele? O Eterite. Uma maneira de se teletransportar instantaneamente para lugares onde você nunca esteve. Ó, ela fez pré-order do Shadowbringer. Estou aqui, ó. Por muitos anos, trabalhamos para tornar essas viagens possíveis, para que as pessoas pudessem se mover com mais liberdade. E finalmente conseguimos. Criamos um novo tipo de Eterite que não requer sintonização. Verdadeiramente? Isso muda tudo? Bem, minha linguagem pode ter sido um pouco enganadora. O usuário não precisa se sintonizar com esses Eterites, mas os próprios Eterites devem ter sido pré-sintonizados um com o outro. Facilitando assim a viagem entre dois pontos. Mas acontece que o nosso primeiro par de Eterites de teste foi um instalado em Charlene e o outro em Yedilimade. Vamos falar assim por enquanto. A cidade portuária em Tavener. Como você deve saber, essa nação há muito mantém laços fortes com Hatsaham. E de fato, devemos muito nessa descoberta as contribuições de seus alquimistas. Então, para resumir, devemos testar esses Eterites. Que sorte pra você. Devo mencionar que um acidente prejudicou minha capacidade de canalizar o Eter. Isso será um problema? De forma alguma. Na verdade, você pode dizer que esses Eterites foram feitos para pessoas como você. As magias embutidas irão levá-lo embora sem nenhum esforço da sua parte. Um verdadeiro sonho me tornando realidade. E longe de mim me preocupar com essas coisas. Mas temos permissão para fazer uso da sua novíssima invenção? A única permissão necessária é a sua. Então, supondo que você esteja disposto, está tudo pronto. Pode ser uma surpresa, mas na verdade temos dificuldade para encontrar as cobaias. A maioria das pessoas parece ter um medo irracional de suas almas gradualmente se desintegrando conforme elas vagueiam desamparadamente no livestream. No entanto, estatisticamente improvável de que algo dê errado. Mas está claro que você não é a maioria das pessoas. A senhora Cryo realmente sabe como escolher. Ela vai matar a gente. Se eu pudesse mudar de assunto, Mestre Wilson e Mestra Senhora Blueida não estão presentes hoje? No qual você não ouviu, eles renunciaram recentemente aos seus cargos. Sua experiência era necessária em outro lugar. Um projeto em grande escala é dirigido pelo próprio fórum, pelo que eu entendi. Mas não estou a par dos detalhes. Entendo. Mais alguma pergunta? Não? Então vamos indo antes que você mude de ideia. Por favor, cuide de seus preparativos e vá para a Praça Eterite. Eu estarei junto em breve. Meu Deus! Um pedaço vai, um pedaço fica. Caso você esteja se perguntando, o easterite ainda funciona como um normal. Ele acaba sendo atualizado para permitir viagens sem supervisão. Te vejo lá em breve. Ah, aqui. E aí E aí E aí Ok! Mas com barna... E aí O que é isso? E essa foi a ultima vez que eles foram vistos. Ela fala agora! Né? A Urianger, putz. Onde foi que eu me meti? Pegamos o viol. Tem que ser, né? Tá chovendo aí! O outro? Não sei o que é com o que eu tenho, mas... O outro? Muitos? O outro? É o outro, que é o outro. Quase inteira. Nossa. Meu Deus, caiu aqui numa árvore no chão. Essa é a hora que a gente dá a túnel no cristal pra, né? Garantir que não vai precisar de novo. Você tá bem? Pulei até meu chapéu de um milhão de gil. Como é bonzinho. O que é bonzinho? Agora que você avisa. Ele vai gastar tudo? Por dinheiro eu levanto, ó. Simples, né, gente? Você consegue se colocar de pé, mas dada a sua condição, você será capaz de chegar a este meu tempo? Ah... Acho que não. Morre! Que difícil! Não, eu cheguei, eu cheguei aqui, ó. Eu cheguei, viu? Você aí precisa de três bebidas, algo que ajude com a doença do Ither. Um manuzia, um viajante. Quer dizer, saudações, saudações, sejam bem-vindos. Você é sábio, bom senhor, pra vir até mim. Meu amralace especial foi feito com os melhores e mais frescos ingredientes. É famoso por acalmar barrigas rebeldes. Do nada! Vem um elefante. De... Um elefante bípede. Enfim. Incrível. Eu quero uma roupa de Natal pro meu chocobo. Como forma de boas-vindas calorosas, Otávio Nair, tenho o prazer de oferecê-lo a você pelo preço baixo de R$19.800, Gil. Por não um, não dois, mas três garrafas. Uma pechincha entre pechinchas. Cadê a Totaro? Hum. O preço é um roubo na estrada, e você quer dizer isso a Stine, mas percebe que qualquer palavra de advertência que gritar será acompanhada por sua última refeição. Você deve estar diante de Stine e por meio de gestos negar que o negócio seja justo. Hum? Achei que você mal conseguia ficar de pé, é o que você precisa me dizer que é tão urgente. Espere, eu não deveria comprar o Lassi? Este comerciante está me enganando. Uá! Sinceros desculpas, senhor, mas parece que meus preços estão confusos. Na verdade, é R$1.890, Gil. Para as três garrafas de Lassi. Hum. Essa confusão teria custado muito caro para nós dois. Muito bem. Então, sua moeda? Caralho, Stine. Aqui, uma garrafa para cada um de vocês. Leve-os para os outros e descanse um pouco. Não, você leva. E me leva de volta no colo? Eu estou passando mal. Voltarei depois de explorar a cidade. Me abandonou. Um toque pequenininho, ela diz. Nem mesmo a minha noite de bebedeira chega perto. Toma. Louvado seja, seja os doze. Meu estômago afrouxa o seu aperto mortal. Meus sinceros agradecimentos a ti e a Stine. E aos bons frutos dessa terra. Você está rezando. Você estava no tempo? Excelente. Você nos poupou da ira de Tataru. É assim que vem a Tataru Extreme. Doce, doce lançamento. Se você ainda não fez, você deveria ter o seu também. Vou beber um negocinho, suquinho. Aqui, ó. Certo, estou pronto para começar. Aquela Lassi realmente fez maravilhas. Volte a levantar-se pelo que vejo. Ou voltou a levantar-se pelo que vejo. Seu cabelo. Sim, eu prendi. É o máximo que pude fazer com esse calor. Sem tirar minha armadura. Tirar armadura? Posso perguntar onde você conseguiu o cabo para isso? Um vendedor... Um vendedor local. O homem disse que é uma trama taviniana. Taviniana. Difícil, difícil de desvender. Não, pera. E quanto custou? 9.400 mil. Um roubo, me disseram. Não é nada sofisticado, mas sempre valorizei a função em vez da forma. Isso é incrível. Eu atrevo a me dizer que nem mesmo ao final eu poderia se comparar a você. E eu esperava o Azur Dragun colocar um pouco mais de luta. Vou só, Stine. Sobre esse assunto, abster-me-ei de fazer comentários. Ainda assim, não posso deixar de observar que os mercadores parecem zelosos demais em sua busca pelo lucro. Reivindicado o Taviner como seu domínio, a nação de Hatsaham prosperou muito tempo como um centro de comércio. No início, existiam os Akasodara, uma tribo matanga nativa dessa ilha. Com o tempo, outras raças se juntaram a eles e por meio de sua mistura surgiu uma cultura rica e distinta. De alquimia aos têxteis, os produtos da cultura hienes passaram a ser celebrados e cobiçados em todo o mundo. Um desenvolvimento auxiliado apenas pela localização privilegiada do país como um ponto de passagem entre o leste e o oeste. Tudo isso se combinou para formar um poder comercial de Hatsaham, mas tal status não pode ser considerado garantido. Não, deve ser mantido por meio de governança criteriosa e regulamentação rigorosa. Nenhum dos quais vejo qualquer evidência. Visto que os mercadores em uma cidade de entrada são livres para roubar viajantes infelizes e manchar a reputação da nação em geral. Exatamente. O fato de que os preços oportunistas serem excessivos sugere que a supervisão está muito enfraquecida. Ou talvez que as pessoas tenham passado por tempos difíceis. Seja qual for a verdade, seria prudente averiguar o estado atual das coisas. Prudente e prático, sim. Não temos nada a perder aprendendo mais. Então, antes de procurarmos um conhecido de Cryo, veremos quais informações podemos reunir aqui em... Ied... Ah, Iedli... Ah, eu não consigo falar isso. Iedlimad. Excelente. Não começamos exatamente da melhor forma, mas vamos compensar por isso. Tem muita gente. Tenha certeza de que estou totalmente recuperado. Lá, sem realmente uma bênção para os estômagos rebeldes. É realmente tão divertido ver meu cabelo amarrado. É assim que costumava usar uma forma funcional. Talvez você tenha ficado confuso sobre como me encontrou após a morte de Nidhogg. Ele se soltou depois que os cirurgiões me removeram da armadura e me colocaram na cama. Eu simplesmente decidi deixar assim por um tempo, visto que não usaria o elmo do azul dragão novamente. Mas quem está zoando? Eu achei que ficou ótimo. Certo, vamos nos separar e fazer investigações na cidade. A Lirion Kaisa é seu. Uma vez que aprendemos o que podemos, nos reagrupamos no Acerite. Embora a mera visão dele possa ser... Vou passar mal. Eu como não vi o Mediatur, não vi nada, né? De nada. Eu fiquei bem surpresa vendo que tiraram o Merciful Eyes. Estou um pouco perdida ainda. Mas vamos, né? Fazer o quê? O caixote está cheio de frutos, mas estão a ponto de estragar, como se tivessem ficado muito tempo. Olhando para fora do pier, você vê barcos atracados nas ilhas próximas, como as silhuetas de grandes navios marítimos mais distantes. Em comparação com outros portos que você visitou no passado, parece haver muito pouca atividade. O que eu estou fazendo? Oh, gravando minhas vendas. Ainda faço isso diariamente por hábito, embora não saiba por que me incomodo. Quase não vende nada hoje em dia. Os negócios nunca foram tão terríveis. Mas acho que as coisas poderiam ser ainda piores. Eu poderia ter um consórcio para me manter à tona, como causal. Não invejo sua posição. Melhor ficar sozinho com a minha pequena operação. Comecei a perceber. Você é um viajante, pelo que parece? Se você tiver um minuto, talvez possa fazer uma visita causal. Ele ficaria feliz com as notícias do exterior. Gostando ou não, você encontrará no Southwind Sales, o edifício da guilda do porto do outro lado da água. Bem, se não é viajante, é uma visão rara nesses tempos turbulentos. As pessoas têm nos deixado bem afastadas desde que aquela torre maldita apareceu de repente em Narunar. Se eles apenas ficassem lá e parassem ameaçadoramente, talvez as coisas ficassem bem depois de uma moda. Mas não, ele tinha que gerar demônios também. Ainda temos nossas vidas graças ao Radiante Host. Mas os negócios estão praticamente mortos. O que será de nós? Só os deuses sabem. Mas vocês estão brigando? Os Dalmascans não estão vendo? Mas já temos tudo o que eles pediram? O que devemos fazer com isso? Tá, putz. Eu não sei, mas gritar comigo não vai ajudar. Tudo que eu sei é que os seus planos mudaram e é isso. Olha, você deve saber que isso pode acontecer. O Império está em guerra consigo mesmo e as províncias estão em caos. E há a torre na nossa porta cuspindo monstruosidades. A cidade tem suas defesas, mas não temos proteção aqui. Não podemos culpar os estrangeiros por não quererem correr o risco. Gah, mas isso será uma perda enorme. Tudo bem, tudo bem. Esqueça os Dalmascans. Certamente alguns navios ainda estão chegando. Temos produtos frescos, artesanatos, remédios. Todos os perenes favoritos de Hanish. Nosso consórcio trabalha em estreita colaboração com comerciantes e artesãos para fornecer apenas os melhores produtos. A qualidade é garantida. Eu sei todas essas coisas, causal. Eu sei. É por isso que eu lamento dizer que não tenho nada para você. Todas as viagens foram canceladas ou adiadas indefinidamente. Abra. E você é? Era você um estrangeiro, não é? Um comerciante? Por favor, diga que você é um comerciante. Eu vejo uma pena. Sinto muito, mas estamos discutindo assuntos importantes. Se precisar de algo, fale com um dos outros. Com licença. Com licença. Acho que combinaria mais. Meu nome é Mácia. E eu estou aqui para ver causal. Esse moço que está gritando aqui. Parece que você está ocupado. Eu volto mais tarde então. Era só atrapalhar agora eu fiz. Sim, posso ajudar? Ah, eu me lembro de ver você de volta à guilda. Você queria falar com causal também, não é? Eu sou Mácia. Um pescador de aqui e ali. Aqui e ali. Uma vila próxima. Eu venho no meu pescado para causal. Que o oferece a comerciantes estrangeiros. Mas ele não compra nada há um tempo. Quando soube que o consórcio estava passando por dificuldades. Fiquei preocupada e decidi ir vê-lo. Assim que ele estiver livre de qualquer maneira. Ele é um homem trabalhador. Não me atrevo a incomodá-lo. Se posso perguntar o que é que você faz? Eu salvo planetas. Um aventureiro, você diz. E você viaja o mundo ajudando as pessoas. Então isso deve significar que você é ótimo em lidar com estranhos. Por favor, você vai me ensinar a ser como você. Veja, eu trouxe alguns peixes frescos comigo. A porção que não pude preservar. E quero vendê-los. O problema é que sou péssimo com as pessoas. Eu sempre negociei apenas com causal. E eu não posso falar com os clientes sem deixar meu porta-malas em uma torção. Acho que a trunk é a tromba. Então, por favor, por mais bobo que possa parecer. Você não vai vender o peixe em meu lugar e me mostrar como se faz? Nossa, tô com a cara enfiada na barriga dele. Tá me abraçando. Se você estiver disposto, por favor, me avise. Podemos começar imediatamente. Tá. Ele vai vir comigo. Você vai fazer isso, então? Mostre-me como lidar com os clientes. Estou em dívida com você. Certo? Por favor, tente vender meu peixe para, digamos, três pessoas aqui em Edilimad. Vou observar você e aprender. Ok, ele vai andar comigo. Sim? Peixe, peixe, eu tenho peixe aqui. Peixe fresco. Direto do fundo do mar para sua boca. Ah, olá, amigo. How far you of late? Eu não posso traduzir isso. Eu gostei mais da primeira, mas... Seducações a você também. Suponho que estou bem, dadas as circunstâncias. As coisas se acalmaram um pouco, mas estava um caos total quando aquela torre apareceu pela primeira vez. Todos agarrando o que podia, atropelando-se uns aos outros para poder chegar à cidade. Muitos permanecem lá por enquanto, mas eu não consegui ficar longe, tive que voltar, continuar com a minha vida, tal como está. Se foi ou não a escolha certa, só o tempo dirá. Ah, não há lugar como o nosso lar. Mas não faça nada muito perigoso, tá? Ah, acredite em mim, eu não confio. Eu me certifico de ficar bem longe da torre. E quanto mais monstros emergem dela, eu sigo as instruções do Radiant Host. Espero que eles lidem com isso logo, para que possamos voltar às nossas vidas normais. Para dizem que você podia ganhar tanto quanto deu e comer uma refeição satisfeito por ter feito um bom trabalho. Ah, falando em refeição, por que não comprar um peixe fresco? Não comer um peixe fresco hoje? Vou tentar vender o peixe. Peixe fresco, você diz... Ah, você é um peixeiro! Quando você me isca assim, como posso não morder? Muito bem, me dê alguns dos seus peixes. A técnica da sedução para vender peixe. Obrigado por seu... Por sua compra. A captura do dia é bacalhau raso. Delicioso cozido em leite de coco ou assado com uma pitada de sal. Realmente foi uma vitória, porém não consegui vender alguma coisa na minha vida. Gostou? Que você deve fazer uma venda na primeira tentativa. Já aprendi muito, espero aprender mais ainda. Gente, ele é bonitinho. Não pode. Lá vamos nós. Oi, menina. Ah, um vendedor ambulante, não é? Você vende frutas, por acaso? Se for assim, quero comprar um pouco de anha. Digamos uma dúzia. Elas não precisam ser de qualidade de transportação. Olhou pra minha cara e falou... Ela vende fruta. Pra que você precisa tanto de anha? Por quê? Pra comer, é claro. Pode parecer muito, mas ultimamente eu passo por tudo isso em pouco tempo. E eu sou uma corretora de estoque por profissão. Mas sem nenhum navio chegando. Hoje em dia, as mercadorias estão começando a se acumular. Da mesma forma, nada está chegando no exterior. Mas não passa um dia que alguém pergunte quando chega o próximo carregamento pra isto e aquilo e isto e aquilo. Tudo isso me desgasta e eu me sinto constantemente com fome. Eu sei como você se sente. Obrigada. Pena que você não vende frutas, mas gostei da nossa conversinha. Isso tirou minha mente dos meus problemas por um momento. Mas... Eu estava agradando ela. Não importa se nada mais você deixou com uma impressão positiva. Vamos seguir para o lado norte da cidade, sério. Eu vou até comer um pão de queijo. Que grudou. Mas é um pão de queijo. Bora. O que é? Se você não se importa, estou muito ocupado. Oh, Deus. Meu estômago. Estou comendo, meu filho? Preciso comer se fosse para comer. Peixe. Ah, doença do Easter? Não, não. Nada tão incomum. Na pressa de voltar ao trabalho, só comi um pouco rápido demais. Ah, você deveria pegar leve. Coma mais devagar e saboreia sua comida. Poderia, mas não posso me dar o luxo de ficar ocioso. Querendo ou não, as circunstâncias certamente irão piorar antes de melhorar. E então estou trabalhando o máximo que posso enquanto ainda posso. Para estar melhor preparado. Ah, como você pretende se preparar? Hum, estou com os suprimentos. Para isso, preciso ganhar moedas para poder comprar comida, remédios, o que você tiver. Se eu jogar para o elefante, ele vai fazer merda? Vamos ver. Peixe. Ah, nós temos alguns produtos secos também. Pepino de Tavinarian e peixe bufupaia. Eles são os últimos do lote, então se você estiver interessado, pode obtê-los com desconto. Sério? Certamente vou levar todos eles. Você lembrou que eu disse antes que eu preservo o que pego? Que serve para mostrar a importância de estarmos atentos. Muito obrigada por sua demonstração. Foi uma experiência verdadeiramente reveladora. Venha, vamos voltar ao cais. Falar com o Diangelo aqui. Ah, é um armazém como qualquer outro à primeira vista. No entanto, em contraste com a sua escala, há uma nítida falta de atividade. Dá sentido. Uou! Acho que empolgou um bocadinho ali. Mas foi só um bocadinho. Nem foi tanto assim. Muito obrigada por me mostrar como falar com os clientes. Você conseguiu vender para duas das três pessoas que abordou. Os aventureiros realmente têm ótimas habilidades de conversação. Ver você trabalhando foi muito esclarecedor. Ao aplicar as lições que aprendi, espero um dia vender tão bem quanto você. Na vida real, eu sou péssima. Ainda assim, não há muito o que posso fazer sozinha. Espero que as coisas voltem ao normal para Causal em breve. Eu pensei em ter ouvido uma voz familiar. E quem deveria ser senão uma tia? Causal, você terminou seus negócios na guilda? Então você também estava lá. Me perdoe. Por mais que tente, não consigo encontrar nenhum comprador. Sem navios entrando e quase nenhum saindo, simplesmente não há opções. Nesse ritmo... Então... Você não pode mais comprar meu peixe? Sinto muito, Matisse. Eu realmente estou. Eu realmente sinto. Mas por enquanto você deve vender seus próprios produtos. Mas sozinho eu não posso. Eu quero te ajudar, eu quero. Mas do jeito que está, eu mal posso me ajudar. Eu despejei tudo de mim no consórcio e seria amaldiçoado se eu deixasse desmoronar. Tenho amigos e família que dependem de mim. E não posso, não vou desapontá-los. As irmãs como minha testemunha. Sisters. Causal. Não se preocupe. Usando o que aprendi com você, tenho certeza que vou conseguir. De alguma forma. Bem, é melhor eu voltar para minha aldeia. Mais uma vez, obrigado. Por favor, tome cuidado na estrada. Ai, que situação, amigo. Talvez devido ao pequeno tamanho da ilha, o impacto da torre na vida das pessoas parece mais pronunciado aqui do que em Eorzea. Aí está você, superou a doença do Ester, né? Ah, é, né? Vejo que você tem estado ocupado. Consigo aprender um ou dois petiscos, não é? Entendo, também ouvimos que a torre está afetando a vida de muitos moradores, mas pensar que seria a tal ponto, para outra descoberta notável, se não totalmente inesperada, desaparecimentos e sequestros são perturbadoramente comuns. Como antes, os culpados são quase certamente soldados imperiais temperantes. E como antes, eles pretendem usar a fé de seus infelizes escravos para invocar um Primal Lunar. Negócios como de costume para os Teleforói. Deu ruim. Ih, tem uma gatinha criando um colo aqui. Ah, algo importante. Alguma coisa importante aconteceu com a Stine. Ah, aquele companheiro Madsia que você estava ajudando, ele é Arca Sodara, não é? Aparentemente, é quase exclusivamente o seu povo que está sendo sequestrado. Ele deveria estar viajando sozinho? Ah, se a convocação for o objetivo desse perpetrador, é lógico que Arca Sodara seriam seus ovos principais, pois é a fé de seus ancestrais que prevalece nesta terra, e muitos ainda são devotos adeptos. É melhor irmos atrás dele. Aqui a Ali fica a oeste, pelo que me lembro, na mesma direção que o conhecido de Kryo, aliás. Vocês não façam mal para o meu amiguinho? Está resolvido, então. Mantenha os olhos abertos enquanto seguimos para a aldeia. Você não vê o Madsia daqui também. Não, me deixa em paz. Socorro, alguém me ajude. O Madsia... É a voz do Madsia e veio do norte. Eita, Madsia, você está bem? Tem uma galera aqui com você. E eu acho que estou matando os do moço. E os meus. Ah, moço, eu te ajudo aí, ó. Sou forte. Sou samurai muito treinado. Brinks! Vamos lá, tadinho. Ah, para onde eles foram? Por que você está aqui? Vejo que você encontrou ele há tempo. Eu gosto muito dessa musiquinha. Achei ela meio cômica. Ah, você e seus amigos vieram procurar por mim? Não sei como te agradecer. No meu caminho para casa, parei um pouco para descansar e pensar no que fazer sobre... Bem, tudo. Então esses homens vieram. Sequestradores. Ouvimos dizer que os Arcasodara estavam sendo alvejados. Certamente você também. Talvez seja melhor se você se refugiar na cidade. Nós consideramos isso, eu e os outros. Mas pescar é tudo o que conhecemos. O oceano é tudo o que temos. Entendo, essa é uma decisão sua. Mas você deve tomar cuidado para não viajar sozinho. Uma pergunta, se me permite. Pelo que sabemos, estranhos demônios emergiram da torre. O que você pode nos dizer sobre esses seres? Não muito receio. Não tenho ideia do que são. Mas ouvi dizer que alguns têm uma semelhança perturbadora com nossas divindades. Por esse motivo, alguns passaram a chamar a torre de Zot. Casa das divindades. Na língua antiga, significa. Mas eles não são divindades verdadeiras. São imitações monstruosas que só trazem a morte. A ter a fé de alguém tão distorcida é uma indignidade dolorosa. E está totalmente justificada em seu ultraje. Saiba que não é para outro propósito se não neutralizar a torre que viajamos para essa terra. Com o tempo, podemos ser forçados a lutar contra esses falsos deuses. E assim, aprender tudo o que pudermos sobre eles. Não nos falar sobre suas divindades e sua verdadeira natureza. Você veio até aqui para nos salvar? Mesmo? E pensar que eu tive você vendendo peixe. Mas para responder essa pergunta, sim. É claro. Teremos o prazer de contar a você sobre nossos deuses. Nós, digo. Porque eu sou um péssimo contador de histórias. Ai, que susto. A tradução quase me levou ao erro aqui. E pedir aos meus companheiros que o fizessem. Então, por favor, vem para nossa aldeia. Somos um povo bom e temente aos deuses. Todos nós ficaríamos honrados ao compartilhar nosso conhecimento. E peixes. O que você diz? Devemos fazer uma visita a Akialli. 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 Maravilhoso. Vá seguir a estrada para o oeste e descer a colina. Você não pode perder. Então, são os simulacros de deuses stavinarianos que estão sendo convocados. Se alguma dúvida existia antes, não pode haver nenhuma agora. Os Hanish sequestrados estão presos na torre. Rezo para que possamos salvá-los. Embora, na verdade, salvá-los signifique confrontar seus falsos deuses. Como não? Sim, como você disse, faremos bem em estudar suas tradições religiosas. Para Akialli. Nossa. E os elefantinhos vão estar todos presos, igual os almaljá. Ai. Bem-vindo ao Akialli, meu amigo. O nome significa Praia Branca e não há muito aqui além disso. Mas sinta-se em casa. Seus companheiros já começaram a falar com todos. Sinta-se à vontade para se apresentar e fazer o mesmo. Qualquer um de nós pode falar sobre nossos deuses, mas você poderia fazer pior do que... Você poderia fazer pior do que começar com Kanga, o velho Hasveidah. Eles estão livres no momento, por acaso. Kanga. Hum? Você deseja saber sobre nossos deuses? Que visitante curioso você é? A maioria que é peixe. Em qualquer caso, eu fico feliz em obedecer. Bem, não sei como é e de onde você vem, mas nossa ilha é o lar de muitos deuses. Eles podem ser divididos em dois grupos. Os Manusia, seres de sabedoria que assumem a forma de homens. E os Murgha, seres poderosos que assumem a forma de feras. Juntos eles são divindades. Suas formas e personalidades são muitas e variadas. Alguns são gentis e bons. Outros severos e temperamentais. Assim como nós, mortais, podemos ser. Todos possuem grande percepção e experiência. E ao seguir seus ensinamentos, nos esforçamos para ser pessoas melhores e viver uma vida melhor. Justo. Marque essa plataforma na água. Algum tipo de santuário, talvez? É uma danja leste, hein? Interessado em aprender sobre nossos deuses, você diz? É isso que eu gosto de ouvir. Estique os ouvidos então e ouça. Nos tempos antigos, os Manusia e os Murgha, deidades que se parecem com homens e feras, respectivamente, estavam travados em conflito. Eventualmente, buscando sabedoria dos Manusia, os Murgha deixou de lado suas próprias cabeças e pegou as de seus inimigos. Da mesma forma, os Manusia cobiçava o poder dos Murgha, então eles também resolveram trocar de cabeças. Assim, nasceram novos deuses, possuidores de poder e sabedoria, e eles deram início a uma era de harmonia entre as duas facções. A partir de então, como sinal de sua estima, uns pelos outros, os Manusia usaram rostos de animais e os Murgha membros de homens. Aí está você, aprendeu uma ou duas coisas sobre nossos deuses, não é? Enquanto você estava conversando com os outros, me lembrei de algo que pode ser interessante. Se você pudesse deixar seus amigos saberem, vou buscá-los em minha casa de uma vez. Desculpas pela espera. Eu gostaria de mostrar a você esse pergaminho suspenso que representa três de nossas mais veneradas divindades. Certamente gostaríamos de vê-lo. Mago Sisters Ah, elas são Manusia, você já ouviu falar sobre eles. Certo? Três irmãs. Ah, o do centro é o mais velho. Sinduruva, uma deusa da sabedoria. Por isso os alquimistas a consideram nas alturas. Ah, na sua direita é Armando Meio. Sanduruva. Como uma deusa da riqueza, ela conta com muitos comerciantes entre seus seguidores. E à esquerda está Minduruva, a irmã mais nova. Ela preside os ofícios e por isso é amada pelos tecelões. Os crafters, né? Embora cada uma seja adorada por motivos diferentes, as irmãs geralmente são retratadas juntas nessas obras. Que as pessoas mantêm em suas casas para dar sorte. A semelhança do Manusia e as divindades de Diorze presidem uma miríade de aspectos da vida. E quanto aos Myrga, posso perguntar? Os Myrga têm poder sobre a natureza. No passado, eles eram reverenciados como divindades guardiãs em tempos de conflito. Se você tiver a oportunidade de visitar nossos templos e ruínas, encontrará suas imagens lá. Entre eles está um deus que possui a cabeça de um gaja. E ele é venerado como progenitor do Arca Sodara. Então existem dragões. Eles ocupam um lugar especial em nossa história. Vocês adoram dragões também? Disse que o ancestral do Sátrapa, esse é o governante de Hatsaham, forjou uma aliança com a divindade do dragão dos tempos antigos. Essa divindade desde então agiu como uma divindade e a guardiã do Sátrapa. A lenda diz que se algum dia o Sátrapa precisar, seu aliado dragão voltará em seu auxílio. Dragão aliado. Você alegou ser um péssimo contador de histórias, mas nada poderia estar mais longe da verdade. A paixão que você sente por sua fé é fácil de ouvir. Tenho certeza de que as informações que você nos forneceu servirão bem em nossos esforços para lidar com a torre. É muita gentileza sua dizer, obrigado, vou orar pelo seu sucesso. Certo, acho que é a hora de procurarmos um conhecido de Kryle. Um alquimista chamado Nidana. De acordo com as notas de Kryle, devemos encontrar um lugar chamado Great Work, mas ao norte e ao longo da costa. Você disse que vai ver Nidana? Oh, como eu invejo você. Ela é brilhante e bonita, gentil e compreensiva. E eu disse que ela é linda? Eu poderia ficar olhando para suas orelhas delicadas e seu tronco adorável o dia todo. E aqueles olhos. Quando você a conhecer, tome cuidado para não se afogar nelas. Neles. Nos olhos. Ok. O que está acontecendo aqui? Foi o que eu disse. Nossa, só para perguntar se vocês estão vendo. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? E olha, vai. O que está acontecendo aqui? Vamos esquecer o dragão. O dragão está dormindo. Minu no chão mesmo Minu no chão mesmo Minu no chão mesmo Sim? Minu no chão mesmo Acertou A cara dele é muito boa Meu Deus Leave this thing alone Deixe-me-lo E a merô! Que voz fofinha que tem ela. Eu pulo sem querer porque acho que acabou, né? O japonês não está em dia. Beleza. Vamos ficar aqui primeiro, né? Vamos ficar aqui primeiro. Certamente que fazemos. Como você sabe, a torre emite grandes concentrações de Iether. Não se pode chegar perto dela sem ser temperado. Como tal, só podemos estudar a torre de longe e não temos como lidar com ela de qualquer forma consequente. Para contra-atacar, o sátrapa pediu a nós alquimistas que criássemos talismãs encantados. Talismãs que permitirão que os nossos soldados se aventurem na torre, mesmo que não tenham proteção em nada. Isso seria possível? É certo que ainda estamos no meio de testes, mas estamos bastante confiantes. Mesmo antes disso, nosso povo há muito buscava contramedidas contra a corrupção etérica dos primals. Nos métodos testados até agora, aqueles que utilizam escamas de dragão provaram ser os mais promissores. Devido a sua densidade elétrica, as escamas são altamente resistentes a forças perturbadoras. Quanto mais poderoso o dragão, maior a resistência. Procuramos ampliar essa propriedade protetora por meio de nossa alquimia. Graças a escama fornecida por sua excelência, podemos fazer um progresso constante com o talismã. Em breve estaremos prontos para conduzir um teste de campo. E é aqui que você e sua bênção de luz entram. Ah, o que é que seja, deixe-me para mim. Sou pau para toda obra, só vem. Obrigada. Para que não se pergunte, pedimos apenas que sirva de acompanhante. Explicarei com mais detalhes posteriormente, mas você se aventurará no campo de influência da torre. E então, para sua própria segurança, primeiro testaria o quão bem a sua bênção o protege. Com sua permissão, é claro. Nesse caso, o Rianj e eu encontraremos outras maneiras de nos tornarmos úteis. Vendo que vocês todos trabalham até o ponto do colapso, eu suspeito que você poderia fazer com mais mãos. Ficaremos gratos por qualquer ajuda que você possa fornecer. Realmente, os caras trabalham até desmaiar e aí a hora que tem mais trabalho eles só levantam. Se você estiver pronta, vamos colocar sua bênção à prova. Se você sair da Great Work e virar para o sul, haverá uma colina à direita. Eu vou te encontrar no topo e depois de cuidar de alguns preparativos. Espero que você não tenha tido problemas para encontrar esse lugar ou escalar a colina. Nem todos são acostumados com o esforço físico. Eu dou a você o fruto do nosso suor, lágrimas e muitas noites sem dormir. O Deepa Bêbado A Deepa é uma lanterna apresentada aos deuses como uma oferenda. Inspirando-nos na tradição, criamos este dispositivo para testar a eficácia do talismã. Ah! Após a ativação, ele se moverá a uma certa distância antes de emitir uma poderosa explosão de Ither. Em vez de corrupção, aqueles que não têm proteção suficiente sofrerão de severa doença do Ither. Para seu teste, você será exposto quatro vezes. Isso deve ser o suficiente para verificar sua capacidade protetora de bênção. Comece quando estiver pronto. Estarei observando de uma distância segura. Ok. Começando o teste de exposição etérica, repita. Começando o teste de exposição etérica. Retire-se para uma distância segura se você não for o assunto. O sujeito não tem um desejo irreprimível de esvaziar o estômago. Confirmado. Retomando o teste, por favor, siga. O sujeito está segurando a integridade do estômago e intestino confirmado. Retomando o teste, por favor, siga. Ainda tenho a benção, não é mesmo? A força do alvo avaliado, impressionante. Sem irregularidades, confirmados. Eu estou mandando o teste, siga e prepare-se para a descarga final. Teste de exposição etérica concluído. Por favor, colete-me e entregue-me ao alquimista supervisor. Colete-me. Vem aqui. Ah, parabéns por manter sua compostura e seu humor. Ah, você voltou. E não de joelhos. Um sinal promissor. Mas venha, deixe-me tirar o efeito de suas mãos. Obrigada. Devo reabastecer seu Easter para quando testarmos o talismã. Então, sem tulturas ou náuseas ou qualquer coisa do tipo, você está se sentindo perfeitamente bem? Então, a força de sua benção está fora de dúvida. Não há risco de que a torre corrompa seu Easter. Com isso, podemos solicitar sua ajuda para a tarefa à frente com o coração tranquilo. Hum, você também é um guerreiro capaz, não é? Você poderia me ajudar com outra tarefa? Veja, nosso talismã requer o uso de uma tinta especial, mas esgotamos nossos estoques de um ingrediente chave para ele, erva espírita. A erva cresce não muito longe daqui e eu gostaria de colher um pouco. Com a recente onda de sequestros, no entanto, nós, Arca Saudara, viajamos sozinhos por nossa conta e risco. Você não virá comigo como minha escolta? Eu compensaria por seus problemas, é claro. Estou em dívida com você. Sem mais delongas, vamos seguir as pegadas de Kadiaia. Ele está situado na estrada que segue a leste da Great Work. Eu posso simplesmente estar imaginando, mas sinto como se estivéssemos sendo seguidos. Cuidado, Alirian! Tempo de Impílio. Deuses, mas aquilo me deu um susto. Pensar que no momento que me aventurei fora da segurança da obra, graças às irmãs, pedi que viesse comigo. Você está bem, espero. Ótimo, ótimo. Vamos continuar então. Não é longe agora. Apenas através dos pilares e subindo a colina. E aqui estamos, pegadas de Kadiaia. Kadiaia é uma grande dançarina e aqueles que a seguem. Bem, você sabe, eles vêm a este lugar para treinar e dedicar sua dança aos seus ancestrais. Um feliz benefício disso é que a erva espírita cresce aqui em abundância. Vou começar a colher imediatamente, se você fizer a gentileza de ficar de guarda. Os sequestradores não gostam de voltar logo, mas é melhor prevenir do que remediar. Ah, que lindo. Tá bom... Pode me dizer sobre o sátrapa, sátrapa. Ai que difícil, sátrapa. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Tchau, tchau. ... Eu falei que nessa títula eu estava Olha quem apareceu O? Porque... Um... 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 Eu tenho espírito suficiente para durar um bom tempo. Obrigada por manter a vigilância. Vamos voltar para Great Work. Devemos... A Líria é obrigada novamente por sua ajuda. Com sua ajuda estamos um pouco mais perto de completar nosso talismã. Não é muito, mas por favor aceite isso como sinal de minha gratidão. Obrigada. 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 Obrigada.